Sr. Presidente, Sr. Deputado António Filipe, é um pouco estranho que o Ministro dos Assuntos Parlamentares tenha entendido que no rescaldo das eleições presidenciais, que tiveram uma abstenção absolutamente recorde, no momento em que pelo país vamos ouvindo os eleitores do Partido Socialista acusando o Governo do Partido Socialista de rasgar o mandato político que lhes foi dado nas eleições aplicando um programa que não foi o programa sufragado nas urnas, no momento em que se discute o afastamento dos eleitores e dos cidadãos portugueses daquilo que é a discussão política e a participação política, o Ministro dos Assuntos Parlamentares entendeu que o debate nacional que se tinha que fazer era a redução do número de deputados, quando sabemos obviamente que isso irá significar menos pluralismo político, menos diferença de opiniões, menos proporcionalidade na representação dos eleitores portugueses e portanto menos riqueza da nossa democracia. Dizia o Sr. Deputado que aqui estaríamos a falar de uma manobra de diversão, ou seja, o Governo do Partido Socialista quer que os portugueses possam discutir outra coisa que não os problemas do país. O desemprego, a redução dos apoios sociais, as dificuldades, o agravamento da pobreza que nós vamos viver em 2011. Creio contudo, Sr. Deputado, que temos que ter cuidado. Não creio que estejamos apenas a discutir uma manobra de diversão. Creio que o Sr. Ministro Jorge Lacão vem trazer, do lado do Governo, uma opinião que no passado ouvíamos se calhar de forma mais clara, no PSD, com, enfim, palavras menos felizes de suspender a democracia durante seis meses, mas é um entendimento sobre a democracia de que os tempos que vivemos não são tempos para debate político, para divergência de opiniões, para conflito naquilo que são as escolhas e as determinações políticas do povo português. E, portanto, o entendimento da representação democrática dos portugueses tem que ser nivelado pelo aquilo que são as necessidades reais, é esse o atendimento do Bloco Central, do período que o país atravessa. É que não há coincidência, Sr. Deputado. É curioso que CDS, Bloco de Esquerda, PCP e PEV, prefazem exatamente nesta Assembleia 52 deputados. E hoje, aquilo que se discute com tanta alegria por lado do PSD, já se trocam cartas por parte da liderança da bancada do PSD em direção à bancada do PSD, são essas as notícias que correm, é que possa haver uma redução do pluralismo político representado nesta Assembleia da República, para que Bloco Central possa, de facto, entender-se sobre PEC, sobre orçamentos e sobre a forma como se estabelece aqui os mecanismos de intervenção daquilo que é a representação política dos portugueses. Na prática, Sr. Deputado, não é apenas uma manobra de diversão feita pelo Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Há uma vontade política manifesta no Governo de introduzir batota naquilo que é a representação eleitoral democrática do povo português, porque acha que os tempos que vivemos não são para esta coisa das intervenções parlamentares e da diferença de opinião que é expressa nesta Assembleia pelas diferentes oposições. Muito obrigada.